...entrando no face do Jair Bolsonaro, dos filhos dele aqui, né, e do frágil Bolsonaro, né. Então, eles conseguiram influenciar muitos brasileiros aí, principalmente seguidores, eles têm 10 milhões de seguidores no Twitter, no Instagram, então o Bolsonaro é um dos presidentes mais populosos que o Lula ainda, ele tem mais seguidores no Facebook que o Lula. O Bolsonaro tem mais de 10 milhões de seguidores no Facebook e o Lula tem os 4 milhões. Então, tem mais do dobro, né. Então, o Bolsonaro, ele consegue influenciar muita gente, né. Então, ele está tendo umas atitudes, principalmente fazendo os seus eleitores irem para a rua, e, principalmente, é perigoso de aumentar números de contaminação e números de internações nos hospitais. Tal que o presidente, não estou querendo atacar o presidente, mas eu acho que ele devia, principalmente, orientar os seus seguidores, que se não é hora de fazer essas manifestações por enquanto, que seja Bolsonaro, que seja Lula. Por causa que as vacinas não estão vacinadas ainda, até agora chegou aos 60 anos ainda, né, 59 anos, né, que estão sendo vacinados, né. Então, se muitos empresários aí que estão apoiando ele querem que abrem os seus comércios, não façam esse tipo de atitude agora, essas manifestações agora, né, não lotam, não aglomeram, né. Por causa que vai agora, que adianta, abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, né. E, queria falar pra vocês, assim, é, os governadores, aí pode ter que ocupar os governadores, porque esses que estão aqui vão se contaminar. Esses que estão tudo aqui vão se contaminar, principalmente aqueles que foram na Paulista. Foi mais de milhares na Paulista, mais de milhões, segundo as informações aqui, foi milhões de pessoas na Paulista. Esses milhões provavelmente poderão contaminar, e aí vai contaminar muita gente. que milhões de pessoas contaminam muita gente. E, entendeu, esse é voltar a fechar tudo novo. Vocês querem que abra o comércio, que funcione o comércio? Não façam essas manifestações agora. Que seja Bolsonaro, que seja Lula, que seja quem for. Não façam essas manifestações agora. Por causa que o vírus tá vindo mais potente agora, tá pegando jovens, tá morrendo muitos jovens, né. Então, eu acho que cada um aí tem famílias, né, tem que ter mais responsabilidade. A questão aqui não é atacar Bolsonaro, a questão aqui não é atacar Lula. O meu canal aqui não tem intenção de ficar agredindo nem aqui. Mas, é principalmente pra invenção, né. Principalmente, né, dos seus familiares. Que eu já vi amigos perder família, é muito triste perder mãe, morrer no jantinova, perder filha, mãe perder filhos, né. Então, aqui no meu canal não é intenção de atacar ninguém. A intenção que ensina a hora de fazer essas manifestações agora, né. E, então, depois, o que eu falo pra vocês. Se um dia vocês perderam a mãe, perderam um irmão, perderam um seu antiquirido, você vai perceber a irresponsabilidade que você tá fazendo. E nessas manifestações, isso não é a hora de fazer essas manifestações agora. E o Bolsonaro, ele tem que, segundo informações, ele tá com suspeita de Covid novo. Vão informações que eu não tenho certeza, mas tá com suspeita. Então, o Bolsonaro, ele tem que ter muito cuidado, né. Porque ele é um presidente, ele é um... Ele é muito adorado pelo povo brasileiro ainda, uma parte da população brasileira. Então, ele tem que conscientizar os seus eleitores. Tem uma responsabilidade. Simples assim, né. Por causa que não é a hora de fazer essas manifestações, né. Então, esperamos aqui que o... Tenha mais responsabilidade. E tenha uma ótima segunda a todos. E se inscreve no meu canal.